Muito empresário chega para mim e fala, Conrado, eu não sei qual é a minha persona, para quem eu vendo, qual é o meu público-alvo? Vamos entender esses termos primeiro, para você entender qual é a sua persona e como que você resolve a questão de público-alvo. Então, primeira coisa, o que é um público-alvo? Um público-alvo é aquele grupo de pessoas para o qual você tem a maior probabilidade de vender. Por exemplo, digamos que você venda um carrinho de bebê. É lógico que a probabilidade de vendas é muito maior para mães com bebês do que para homens casados de 40 anos que já têm filhos grandes. Por que eles não vão comprar carrinho para bebê? Óbvio que isso daqui está muito diferente, né? Agora, será que você tem uma probabilidade maior de vender para aquelas mães que têm bebê, que têm de 20 a 25 anos ou de 25 a 30 anos? Ou então, para aquelas mães que têm o primeiro filho ou para as mães que já estão no segundo filho? Ou então, para mulheres que moram a menos de 5 quilômetros da tua loja ou para mulheres que moram de 5 a 10 quilômetros da sua loja? Será que você consegue vender melhor pelo Instagram? Ou você consegue vender melhor no Mercado Livre, no Marketplace? Então, tudo isso define para quem você vai vender. E quando a gente fala de como que você vende, você tem que seguir uma estratégia. O que é estratégia? Estratégia é alinhamento. Quer dizer, você alinhar todas as variáveis do seu negócio. Uma variável é público, outra variável é preço, outra variável é mídia, ou seja, onde que esse público está. A outra variável é, por exemplo, que produto que você vai vender, qual a mensagem que você vai falar. É uma mensagem de preço baixo? É uma mensagem de depoimento de cliente? Então, tudo isso tem que estar alinhado, mas tudo começa no público, para quem você vai vender. E lembre-se sempre, para quem você vai vender significa qual é o público que tem a maior probabilidade de comprar de mim. Não é qualquer público. Ah, eu vou tentar vender para todo mundo. Não, você vai sempre tentar vender para quem tem a maior probabilidade de comprar de você. Por quê? Porque aí a taxa de conversão vai ser maior, você vai gastar o seu dinheiro para dar visibilidade para o seu produto e você vai ter mais vendas, ou seja, você vai ter maior retorno sobre o teu investimento. Então, isso é que faz com que as empresas vendam mais. Vender para quem tem a maior probabilidade de comprar. Agora, e o que é persona, então? Isso é público-alvo, é um grupo de pessoas. O que é persona? Persona é um representante desse público. E, basicamente, isso serve para facilitar a sua comunicação com o público. Por exemplo, eu vou vender para mulheres que têm entre 20 e 25 anos, que estão no primeiro filho e que moram até 5 quilômetros da minha loja. Tudo bem, é uma massa de pessoas. Não é uma pessoa, é uma massa de pessoas. Só que, para você facilitar a sua comunicação, para você facilitar o anúncio que você vai fazer no Instagram, por exemplo, é legal, é uma técnica, tá? Que você use uma persona. Por exemplo, a minha cliente ideal, a gente chama de cliente ideal também, avatar, persona, cliente ideal. A minha cliente ideal é a Joana. Não quer dizer que exista uma Joana, mas você vai imaginar uma Joana que está dentro do perfil daquele grupo de pessoas, que represente o perfil daquele grupo de pessoas que você escolheu. Mulher de 20 a 25 anos, que mora até 5 quilômetros da sua loja e que estão no primeiro filho. Então, a Joana, ela tem 23 anos, ela mora a 1 quilômetro da tua loja, ela está com o primeiro filho, que é o João, é um bebê que está com 4 meses e ela está buscando um novo carrinho de bebê. Pronto, então, ela, ela é casada com o Pedro, mas quer dizer que existe uma Joana e um Pedro? Não, não precisa existir. É só na sua mente que existe. Para quê? Para que você facilite a sua comunicação com o seu público-alvo, escolhendo uma pessoa que representa esse público. É uma técnica de comunicação. Isso que a gente chama de persona, cliente ideal, ou então avatar. É uma técnica de comunicação. De qualquer maneira que você tem que saber é o seguinte, qual é aquele grupo de pessoas que tem a maior probabilidade de comprar de você? Se você está gostando dessas dicas, dessas pequenas dicas que eu dou a respeito de como que você aumenta as vendas da sua empresa, dá o seguinte, dá o teu like, o teu curtir, compartilha essa URL aqui, se estiver no YouTube, no WhatsApp, ou então marca o teu amigo se estiver no Instagram, nesse vídeo aqui. Vai lá, vai lá, porque assim a gente vai construir empresas cada vez mais lucrativas. Te vejo na próxima aula.